E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo pra você mais uma dica de tonagem do Fosa Horizon 4. E hoje a gente vai fazer a configuração de tonagem do Ford Rönigam RS200. E não se esqueça, se você gosta de dicas de tonagem, deixa um like aí e se possível um comentário no final do vídeo. Como sempre eu vou te mostrar toda a configuração de tonagem que eu fiz no carro, depois a gente vai testar ele numa corrida online. Ok, estamos aqui na oficina de aprimoramentos e eu já vou começando aqui pela conversão, troca de motor, eu estou usando o Turbo Rally, troca de conjunto de transmissão, a transmissão original dele é 4x4, aerodinâmica e aparência, para-choques dianteiro. Eu não coloquei o para-choque de corrida, porque ele já tem bastante manobra e o restante a gente coloca de peças de motor. Aerofólio traseiro, eu estou usando aerofólio traseiro de corrida, assim a gente vai ganhar mais pressão aerodinâmica e digeribilidade. Pneus e aros, largura dos pneus dianteiro, eu deixei estoque, largura dos pneus traseiros, eu coloquei a última opção. Estilo de aro, eu estou usando esse modelo aqui que reduz 7kg. Conjunto de transmissão, transmissão, eu estou usando a transmissão de corrida. Linha de transmissão, linha de transmissão de corrida. Diferencial, diferencial de corrida, plataforma e controle, freios, eu estou usando freio de corrida. Redução de peso, redução de peso original, motor, eixo de comando, estoque, cilindrada, bloco de motor de corrida, turbo, turbo de corrida, placa restritora, sem placa restritora. Essas foram as peças que eu coloquei no carro, agora falta a gente fazer a configuração de tonagem, depois a gente vai para a corrida online. Não se esqueça de deixar o seu like, para eu saber o feedback do vídeo, para eu trazer mais conteúdos como esse para você. Estamos na configuração de tonagem, como você está vendo aqui a pressão dos pneus. Como elas estão iguais, já dá para a gente perceber que o carro é equilibrado, 50kg dianteira e 50kg traseira, por isso que a pressão dos pneus estão iguais. Aqui nas marchas, como você está vendo, eu dei para mexer em cada uma das escalas de marcha, porque o carro está com transmissão de corrida. Aqui na parte de alinhamento, eu não gosto de deixar a cambagem muito negativa para carro de rali. Convergência, eu deixei nessa numeração aqui, para o carro ter uma entrada de curva melhor. E aqui no caster, como o carro é um carro de rali, é para curva, ele tem que absorver bem os impactos, então eu deixei nessa numeração aqui. A barra estabilizadora está bastante flexível, porque o carro é para um circuito irregular, por isso que tem que estar bem flexível. E como está bem próximo à numeração, é porque o carro está equilibrado. Aqui nas molas, como você está vendo, o carro está bem flexível e o carro está bem alto também, para ele não pegar a parte de baixo do carro no chão. Aqui na parte do amortecimento também, sempre buscando a flexibilidade das molas. Aqui na parte da aerodinâmica, como eu não coloquei o para-choque de corrida, não tem como eu mexer na dianteira dele. Então eu aumentei toda a pressão aerodinâmica traseira, assim ele ganhou mais força G lateral. Quanto mais força G lateral o seu carro tem, mais grudado no chão ele vai ser. Aqui no freio, eu deixei nesse equilíbrio e nessa pressão, que é a que eu mais gosto. Aqui no diferencial, eu estou testando a aceleração dianteira com 15%, eu estou gostando dessa numeração. Aqui na parte traseira, eu deixei nessa numeração original e o equilíbrio do centro, eu deixei em 69. Certo, essa foi a configuração de tonagem do nosso Ford RS200. Agora eu vou procurar um modo online para a gente testar o carro no multijogador. Hoje eu estou com sorte, cheguei aqui e já achei um lobbyzinho de rally, só que é na neve. Só que como o carro é preparado para isso, eu acho que não vai dar nada não, vamos ver. Largando em terceiro, última corrida, tem uns caras meio doidos aqui, mas qual é o lobby que não tem cara doido, né? Vamos ver, olha só a arrancada dele, já saiu abrindo. Esse carro aqui é muito, é, normal, né? Vamos lá, olha só, olha aí. Eu não vou falar mais nada desse lobby público não, velho. Olha aí, olha aí. Cara, ô, eu estou de cara também, viu? Essa Lamborghini Urus aí, ó, ela é muito boa no cross country, velho. Eu acho que eu vou fazer uma. Deixa aí nos comentários se você quer que eu faça uma Lamborghini Urus para cross country. E tem outro também, viu? Eu estou vendo o pessoal correndo muito com aquele Ford Escort, o Escort da Runigan. Eu não sei se esse carro é DLC, por isso que eu não fiz ele ainda. Se alguém sabe se o carro da, o Escort da Runigan é DLC, deixe aí nos comentários aí que se não for, compensa a gente fazer ele. Porque esse carro, quando não é pista de circuito e de rally, mano, nossa, o carro anda demais, velho. Eu quero fazer um setup para ele e para, eu quero fazer também um carro para correr no cross country também. Porque enquanto eles não resolver essa questão do lobby para a gente escolher e tal, a gente vai ter que ficar, você vai ter que fazer carro para tudo. Vai ter que fazer carro para correr no cross country, no rally, naquelas corridas de reta, que é a corrida de rua, né? Inclusive, eu fiz um carro aí, eu não sei se é relevante. Se você quiser, eu trago o Audi R8, que eu fiz um para a corrida de rua, né? Porque eu parei para pensar, se você entrar no lobby público do Horizon, só tem corrida de rua, velho. Só tem corrida de rua e cross country e essa corrida aqui. Agora aquelas pistas do modo carreira, que são circuitos normais, quase não caem, mano. Cai, ou parece que está de pirraça. Você entra aqui e só acha cross country e corrida de rua. Mano, eu não curto muito corrida de rua, porque é legal, sabe? Mas sabe por que eu não gosto? Porque quando eu faço live com os inscritos, lembrando que a partir do dia 28 de abril, agora eu vou abrir lobbies com os inscritos. Se você que joga o Forza Horizon quiser correr comigo e com a galerinha, trocar uma ideia sobre setup e tal, essas coisas, configuração de tunagem. É só colar com a gente aí a partir do dia 26 de abril. E voltando ao assunto, eu não curto muito corrida de rua, porque outra, eu vou chamar de burrice dos desenvolvedores do Forza Horizon 4, é que, assim, se você criar um lobby privado para correr com seus amigos, não tem a opção de você colocar a corrida de rua para você correr com seus amigos. Aí eu te pergunto, qual o sentido disso? Tem algum sentido? Você comprou o jogo, aí você vai correr num lobby privado com seus amigos, você quer fazer uma corrida de rua, né? Não tem como, o jogo não te permite colocar a corrida de rua. Agora, por que? Pra mim, não tem explicação. É a mesma coisa de não ter o modo rivais e você não poder escolher uma pista que você quer no multijocador. Pra mim, isso aí é pura regressão, tá voltando atrás, sei lá, mano, eu não entendo, não. Aí, tipo assim, eu não gosto por causa disso. Eu acho super legal, é muito mais divertido, né? Porque além de você ter que se livrar dos caras que estão batendo em você, tem um monte de carro no meio da rua. Lembra um, remete um pouco ao Need for Speed, né? Que tinha essa pegada de você estar correndo e ter outros carros na rua. Acho muito legal, principalmente quando é corrida à noite. Agora, quando você para de praticar e só tem a opção de praticar no lobby público, aí já fica ruim. Porque os caras que são bons são os caras dos rivais, né? Que não é o meu caso, eu sou jogador casual. Cara, que viagem é essa? Eu nem sabia que tinha essa corrida aqui no multijogador, mano. Olha o tamanho dessa corrida aqui, velho. É quase o mapa inteiro, mano. Que doido. Sabe qual foi a primeira vez que eu corri aqui? Foi no modo carreira, velho. Caraca, eu não sabia que tinha essa corrida aqui no multijogador, mano. Sério. Eu tenho mais corridas com esse carro para fazer. Só que, cara, eu não vou pôr mais corridas. Senão o vídeo vai ficar muito grande. A galera não vai ver um vídeo gigantesco, né? Então, eu vou correr essa aqui. Porque essa pista aqui já vale o quê? Umas cinco corridas. Circuito gigantesco. Você está vendo aí o jeito que o carro é, né? Ah, uma coisa que eu quero lembrar aí. Que eu peguei como dica da galera e que eu acabei de esquecer. Você pira que esses carros de rali e esse tipo de circuito aqui é bom você... Eu não gosto de passar muito essa dica. Principalmente para a galera que está começando. Porque tem gente que exagera, né? Mas você sabia que carro de rali... Você... Muitas vezes o pessoal usa o freio de mão para fazer a curva. Principalmente o dirt rali. Eu não sei se você já jogou dirt rali. Eu jogo também. Só que eu não coloco no canal. Porque não tem muita relevância, né? Porque meu canal é pequeno. Lá mesmo fala que é recomendado você puxar o freio de mão... Com carros de rali. Em algumas curvas. Principalmente curvas fechadas. Eu estou tentando me acostumar. Quando você vê eu fazendo a curva assim meio abertona é porque eu não estou usando o freio de mão. Nessa parte aqui da estrada, né? Como é pista de... É uma parte de alta velocidade. O pessoal começa a encostar um pouco. Agora aqui, ó. Que nem uma curva dessa aqui, ó. Se você usar o freio de mão... Essa outra sequência aqui. Você faz ela de boa, mano. De boa, cara. É... Eu estou até aqui. 18% da corrida ainda, mano. Que pista gigante. Eu acho que já foi uma... Acho que já foi uma corrida aí, né? Já valeu uma corrida aí. Pelo menos a gente está na frente, né? E não se esqueça, se você quiser... Eu nem lembro se eu falei. Eu fiz o setup de um Audi R8. Para você correr num lobby de... Corrida... Corrida de quê? Como é que é o nome daquilo, velho? Corrida de rua. E se você quiser que eu traga o setup desse carro. É só você deixar aí nos comentários. E não se esqueça de deixar o like se você curte essa série. Eu dei uma parada de fazer séries de dicas de configuração de tonagem. Justamente porque... Os vídeos de configuração de tonagem. Como meu canal é pequeno. Quando a galera vai pesquisar o Forza Horizon. Aparece canais diferentes. Então não estava tendo uma relevância maior do que o Forza Motor Sport 7. Eu estou fazendo desse carro aqui. Porque a galera pediu bastante. Tanto esse carro quanto o Ford Mustang. Da RTR. Se você não pegou o Ford Mustang da RTR. Esses carros de eventos sazonais. Se você não sabe. São carros que são raríssimos. Se você entrar no leilão. Não tem. E é um excelente carro. Se você não viu o vídeo de como pegar esse carro que eu tenho aqui. Que é o RS200. E o Mustang RTR. Deixe aí nos comentários que eu vou te mandar o link. Mas seja rápido. Porque se não meu amigo. Já era. É carro unicórnio. Eu acho que é assim que fala. Sei lá. Se não for deixei nos comentários. Pelo amor de Deus. Eu também fiz um carro para corrida na neve. Sabe. Principalmente. Corrida na neve em circuito pequeno. Eu fiz um. Seu nome. É o Vulcan. Eu fiz o Vulcan. Nossa velho. Como é que eu passei naquele checkpoint ali. Não perdi. E o cara está colado aqui atrás. Esse cara é bom. Esse cara que está atrás de mim aqui. É o Clean Cars. Alguma coisa assim. Esse cara. Ele. Na última corrida. Eu até gravei o replay. E deixei salvo no. No meu Xbox. É. Teve uma curva. Onde tinha um checkpoint. E eu estava por fora. E ele estava dentro do checkpoint. O que que ele fez. Ele botou o carro dele para fora. Tipo. Pressionando o meu carro para fora. E o carro dele. Pegou uma parte do checkpoint. O que que aconteceu. O meu carro ficou muito longe do checkpoint. E eu estava ultrapassando ele. Com esse carro aqui. Eu fui ultrapassando. Olha isso mano. Como é que você não fica. Pulto de raiva. Com os caras desses. Eu. Eu peguei. Entrei no lobby. Corrida linda. Larguei lá atrás. O Kod até falou para mim. Ah Muka. Eu posto o vídeo aí. É. Largando atrás. E ganhando a corrida. Mano. Dá. Dá para postar. Tem um monte de clipes no Xbox. De corrida que eu. Que eu gravo. Largando atrás. E chegando na frente. Só que mano. Olha o tanto que o meu carro. Está bonitinho. Está limpinho. É. Tranquilo. Não tem nenhum amassado. Agora larga lá atrás. E vai terminar a corrida na frente. Para você ver o que que acontece com o carro. Olha o vídeo depois. O carro só fica a latinha. Parece uma latinha de cerveja pisada. Tudo amassado. E assim. Velho. Eu gosto muito da estética do carro. Principalmente para trazer conteúdo para o canal. Além de fazer uma corridinha bem. Você está vendo que eu estou freando bastante. Eu estou correndo no modo mais conservador. Para não ficar. Sujar o carro. Arranhar ele na parede. Essas coisas. Evitar ao máximo. Mas sem perder tempo. Porque aquele cara que está atrás ali. Ele foi sujão comigo. Ele pediu desculpas. Eu não sei se ele pediu. Sabe aqueles caras que te dão uma porrada. E te jogam lá na casa do chapéu. Aí depois te manda mensagem. Ah desculpa. Então eu não sei se ele mandou de sarcasmo. Ou é porque. Foi vacilo. Não. Eu falei. Não. Tranquilo. Olha só. Esse eu tirei fino. Esse. Esse murinho de pedra aí. Se você sabe como é que é. Bateu nele. Perdeu tempo para caramba. Então por isso. E outra coisa. Que eu acho um erro desse jogo aí. Que mano. Primeiramente. 74% da corrida. E nada. Eu acho que eu já. Dá para contar umas 5 corridas. Até esse ponto que eu cheguei aqui. Olha só. Olha os erros que eu acho do Fuso Horizon. Primeiro. Lá nas configurações do jogo. Você tem a opção. De colocar. Dano cosmético. Dano simulação. Que eu acho top demais. Um jogo arcade. Com modo simulação. Né. Mostra que há um pedacinho ali. De simulador ali nele. Aí tem a opção de. De tipo assim. É. Não acontecer nada com o carro. Na parte estética. Né. Principalmente quando você bate. E tal. Não arranha. Não faz nada. Não cai a placa. Na hora que você entra no multijogador. O jogo desativa essa opção. Não sei por que. Tem outra coisa também. Que. Tem vários vídeos. Que eu tenho que deletar. Porque. Muitas vezes você vai lá. Quem faz o conteúdo. Pro YouTube. Sabe muito bem. Que não pode colocar. Músicas. Que dá direitos autorais. Então eu vou lá. Nas configurações do Ores. E coloco a opção. Pra não. É. Não ter músicas. No vídeo. Né. Aí toda vez. Que eu abro o jogo. Eu tenho que ativar essa opção. E. Porque ela desativa sozinho. Aí você me pergunta. Por que que acontece isso. Não sei. Não sei. Por que que acontece isso. Eu não sei. Por que que não tem modo rivais. Nesse jogo. É. Eu não sei. Por que que. Uma coisa que não entra na minha cabeça. Que não entra na cabeça de nenhum jogador. Eu não vi um jogador. Fala pra mim aí nos comentários. Se você conhece alguém. Que joga Forza Horizon 4. Fala pra mim. Na sinceridade. Muka. Eu conheço um cara que joga Forza Horizon 4. Que gosta de corrida de passeio livre. Você conhece alguém. Que gosta de corrida de passeio livre. Eu não conheço ninguém velho. E outra. Se tivesse um modo rivais aqui. A gente não precisava nem procurar lobby público. Pra testar o carro. Quem faz configuração de tonagem. É só pegar o carro. E testar no lobby público. Se você fez um bom tempo. Sinal que o carro está ótimo. Beleza. Graças a Deus. Terminou essa corrida mano. Até a próxima dica de tonagem. Transcrição e Legendas Pedro Negri